7 dos maiores animais que já habitaram o nosso planeta. Quando você pensa nos maiores animais que já habitaram a Terra, obviamente os primeiros que lhe vêm à cabeça são os dinossauros, não é mesmo? Realmente, eles formaram a turminha do terror há milhares e milhares de anos com dimensões assustadoras, como era o caso do Tiranossauro X. Apesar de existirem vários dinos na lista que você verá a seguir, não eram só eles que se destacavam pelo seu tamanho. Alguns peixes, aves e mamíferos gigantes também já rodaram por esse mundão há muito tempo. E ainda, mesmo não estando listadas abaixo, também não podemos nos esquecer de citar as espécies atuais, que também impressionam pelo seu tamanho, como a baleia azul e o elefante africano. Porém, agora, vamos voltar alguns milhares de anos, e ficar com 7 entre os maiores animais que já habitaram o nosso planeta, e que já tiveram algum registro, afinal, nunca se sabe o que mais os arqueólogos e paleontólogos podem descobrir por aí. Confira abaixo. Em sétimo lugar, Megalodon. Também conhecido como Megalodonte ou Carcharocris megalodon, esta criatura era um imenso tubarão que podia ter entre 15 e 20 metros, com um peso que podia chegar a 50 toneladas, e uma mandíbula grande o suficiente para engolir um rinoceronte. Ele viveu há cerca de 1,5 a 25 milhões de anos, durante o período mioceno no Oceano Pacífico. Alguns cientistas acreditam que os megalodons ainda podem se esconder nos nosos oceanos mais profundos de hoje, embora não haja nenhuma prova disso. Em sexto lugar, o imenso escorpião marinho. Você tem medo de escorpiões? Então, melhor nem ler o resto da descrição desse bicho azustador. A existência do escorpião marinho gigante foi descoberta recentemente. Também conhecida como Jaichelopterus enaniai, estima-se que esta criatura tinha por volta de 2,5 metros de altura. Imagina só dar de cara com um destes em um mergulho? Mas pode ficar tranquilo, pois, até onde se sabe, ele não existe há muito tempo, pois viveu há cerca de 400 milhões de anos. Alguns especialistas dizem que essa criatura extinta era um predecessor dos escorpiões terrestres atuais. Em quinto lugar, urso gigante da face curta. O urso polar é atualmente o maior urso da Terra, com cerca de 2,5 metros de altura. Mas, mesmo com esse tamanho, ele ainda é um pouco mais baixo do que o maior urso que já existiu. O urso gigante da face curta, ou da cara achatada, americano. Também conhecido como Arctodus, este urso podia chegar a 3,5 metros de altura em pé. Os pesquisadores afirmam que ele habitava a América do Sul, cerca de 500 mil a 2 milhões de anos atrás. Com base em observações de um esqueleto descoberto em 1935 na Argentina, a National Dinhaguafe que relata que não há nenhum outro animal que se aproxime deste poderoso carnívoro. Em quarto lugar, Argentavis. Considerada a maior ave que voa sim, pois temos aves que não voam, como a galinha e o peru. Por exemplo, a Argentavis magnificens viveu há cerca de 6 mil anos na Argentina. Os especialistas acreditam que ela voava como um planador de alto desempenho, podendo atingir velocidades de até 240 km por hora. Segundo os estudos, o seu tamanho era comparável ao de um avião Cessna 152. Como relatado no site Npinall, este pássaro gigante era um pouco como uma águia com as asas que se estendem por 6,5 metros de ponta a ponta e as penas do tamanho de espadas de samurai. Acredita-se que essa ave disparava sobre os ventos, como um planador. Os especialistas ainda não têm certeza de como ela fazia os pousos e decolagens. Em terceiro lugar, Super Crocodilo. O imperator Sarcosuchus, apelidado de Super Croc, viveu na África há cerca de 100 milhões de anos. Acredita-se que o animal podia chegar ao comprimento de 12 metros e pesar mais de 8 toneladas. Segundo os especialistas, eles viviam às margens do rio, alimentando-se de peixes. Mas também conseguiam caçar pequenos dinossauros com as suas mandíbulas gigantes. Em segundo lugar, Argentinosauros. Olha aí mais um representante da Argentina. A próxima vez que você vir um edifício de seis andares, considere que há 100 milhões de anos, você poderia estar olhando para um Argentinosauros com esse tamanho, com cerca de 36 metros e meio de extensão e pesando 100 toneladas. Esta criatura detém o título de maior dinossauro que já andou no planeta. Embora muito sobre esta espécie ainda permaneça um mistério, os especialistas sabem que ela era herbívora, tinha um pescoço e uma cauda longa, mas uma cabeça relativamente pequena. De acordo com um estudo de fósseis que foram descobertos na Argentina em 1988, em primeiro lugar, espinosauros. Segundo os registros paleontológicos, o espinosauros é o maior carnívoro que já viveu na Terra, pesando quase 10 toneladas e medindo cerca de 18 metros de comprimento. Ele viveu cerca de 93 a 100 milhões anos atrás, onde hoje é a África. Apesar de seu tamanho, acredita-se que ele se alimentava mais frequentemente de peixes, embora ele pudesse facilmente caçar dinossauros menores. Ele também tinha a cabeça mais longa conhecida entre qualquer dino, medindo quase 2 metros.